Brasil Cidadão, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Ele tem a co-apresentação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia a você que está em sintonia com o programa Brasil Cidadão. Hoje nós vamos falar dos ataques à democracia, Franklin. Em junho de 2020, o Datafolha perguntou aos brasileiros o que eles achavam da democracia. Segundo o Instituto, 75% dos entrevistados consideravam o regime democrático mais adequado, enquanto 10% afirmavam que a ditadura é aceitável em algumas ocasiões, Franklin. Terrível, hein, Joel? Acho que ninguém poderia aceitar a ditadura. Só quem gosta de ditadura é o ditador. Caso contrário, ninguém pode aceitar a ditadura. Você aceitar ter que se submeter à vontade de um grupo, de um pequeno grupo? Não, não dá para aceitar isso. Acho que por mais defeitos que tenha democracia, é o melhor dos regimes ainda. Não inventaram nenhum outro melhor. Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor José Alves de Freitas Neto. Ele é professor do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências da Unicamp e diretor da Comissão de Vestibulares na mesma instituição. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Olá, Joel. Olá, Franklin. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar dessa conversa aqui sobre esse tema tão importante como a defesa da democracia. Muito bem. A nossa outra convidada é a Ana Lúcia Pastore, antropóloga, advogada e professora no Departamento de Antropologia e coordena o curso de Núcleo de Antropologia do Direito da Universidade de São Paulo. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Obrigada, Joel. Bom dia a todas e todos. Um prazer estar com o Franklin, Zé Alves, todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Rogélia Viana, da Rádio ONU, direto de Nova Iorque. E os destaques do site do Observatório do seu setor com o Flanque Valverde. Em janeiro de 2021, em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse que abre aspas. Quem decide se o povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as Forças Armadas. De acordo com Bolsonaro, no Brasil temos liberdades ainda, mas tudo pode mudar se homens e mulheres que compõem as Forças Armadas brasileiras não tiverem seu valor reconhecido. Contudo, o final do mês de março ficou marcado pela crise sem precedentes entre governo e Forças Armadas com a saída de três comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, após a demissão do ex-ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva. professor, o que significa isso? Nós temos hoje uma crise na democracia brasileira. Nós temos um governo que estimula ataques constantes à democracia. Como reagir a isso? Primeiro, como o senhor vê esse estado de coisas no país atualmente? Bom, esse é um quadro extremamente assustador, preocupante, porque, afinal de contas, as concepções daqueles que nos governam e que chegaram ao poder pelo voto popular, mesmo que, evidentemente, numa campanha que a gente possa dizer que foi do mais baixo nível do ponto de vista da concepção de democracia, porque não houve discussão, não houve debate de ideias, o candidato não compareceu a debates, mesmo já tendo condições de fazê-lo. Então, nós temos um conceito desses que ocupam o governo hoje, de que a democracia só existe quando ela lhe agrada. Ou, podemos dizer, que existe uma concepção de tutela. E essa é uma visão que marca parte das Forças Armadas ao longo da nossa história. Não é a primeira vez e não é o único período em que nós temos um protagonismo de militares. Eu queria chamar a atenção que, talvez, dentro da longa, não tão longa, mas ao longo da história republicana brasileira, nós tivemos, na maior parte do tempo, um papel de grande protagonismo das Forças Armadas. A novidade é o que nós estávamos experimentando de 1985 para cá. Mesmo se considerarmos um governo de transição durante o período do José Sarney, em que os militares ainda tinham um protagonismo muito grande, mas nós estávamos dentro de um sistema de abertura política e que, de 90 para cá, nós tínhamos uma outra concepção. E que, infelizmente, desde 2000, já um pouco antes, de 2016, 2017, com o governo Temer, nós tivemos a volta de um certo protagonismo dos militares, ocupando cargos importantes dentro da própria estrutura do Poder Executivo Federal. E isso, óbvio, que não é desejável. O papel constitucional das Forças Armadas é de outra natureza. A democracia, com suas idas e vindas, ela deveria ser feita pelos civis. Ana, eu queria te ouvir. Esse estado que nós vivemos atualmente, né? Essa situação no país te assusta, te indigna? Qual é o seu sentimento nesse momento? Sim, sem dúvida, a indignação é enorme. Eu diria que assustar é pouco, né? É para estarmos todos aterrorizados com isso, porque é um regime de terror, que, inclusive, está ceifando vidas e vidas diariamente com uma perspectiva de aumento assustador neste mês de abril. Eu li hoje que a previsão é de 100 mil mortos ao longo do mês de abril. E eu queria voltar, Joel, ao que você falou no começo sobre a maioria dos brasileiros considerar a democracia o melhor regime. A questão é qual democracia essa maioria atesta ser o melhor regime. Porque a impressão que eu tenho é que, de acordo com o Zé Alves, nós nunca vivemos uma democracia plena no Brasil. Não só porque as Forças Armadas tiveram, como ele disse, grande protagonismo em vários momentos da nossa história, mas também porque elas nunca foram questionadas da maneira que deveriam ter sido depois da ditadura militar, empresarial, civil, militar. Então, foram sempre poupadas do seu papel de não serem forças garantidoras do bem-estar nacional. Elas têm uma política de ver a população civil como inimiga do que quer que coloque em risco o seu status privilegiado. Veja como vivem os militares num Brasil de milhares e milhares de desempregados que não têm nenhum direito mais se quer digno à aposentadoria, enquanto militares estão deitados em berço esplêndido. Então, eu acho que o fato de o Brasil nunca ter, mesmo nesse tempo de respiro, digamos, rumo à democracia, como o Zé Alves falou, feito um grande balanço da sua trágica história desde a colonização, é o preço que estamos pagando agora. Um Brasil sem memória, um Brasil que não reconhece que, de fato, a democracia nunca se instaurou como deveria. Também, em parte, por causa do judiciário, que tem um papel terrível na nossa história, e eu diria por força de como são os cursos de direito nesse país, e pelo fato também de nunca se ter revisto a concentração dos meios de comunicação de massa de um modo absurdo dentro de um regime democrático. Eu destacaria esses pontos para a gente começar. Professor José Alves, a Ana levantou um aspecto importante da pesquisa do Datafolha de que a ideia que nós temos democracia, a ideia que o povo brasileiro tem democracia pode estar distorcido, já que eles não viveram plenamente no sistema democrático. Eu queria te ouvir sobre isso. Bom, a Ana colocou pontos bastante interessantes, que daí o detalhe das entrevistas colaboraria bastante para a gente fazer a discussão aqui. Quando a gente pensa que um sistema democrático é simplesmente votar e ser votado, nós estamos muito distantes do que significa o ideal de democracia. Vocês aqui no Observatório sabem exatamente disso, de que a noção de cidadania é mais ampla, ela pressupõe direitos efetivos e direitos que sejam vivenciados pela sociedade como um todo. O fato de nós termos leis e regras que assegurem certos direitos, certos princípios, mas que são praticamente inacessíveis, como, por exemplo, uma justiça que fosse ágil, ou como, por exemplo, fazer cumprir o pressuposto da Constituição, que é combater a desigualdade, desigualdade social, regional, de todas as ordens que existem no nosso país. Então, tudo isso macula a noção de cidadania. Ah, o professor, o seu som sumiu e nós não vimos a segunda parte. Nós estamos aqui com o Brasil Cidadão, ouvindo os professores na Lúcia Pastore. Voltou, professor? Voltou. Ah, ótimo. Não, perfeito. Só conclui, porque nós deixamos de ouvir o finalzinho da sua fala. Eu dizia que, com todos esses problemas que nós temos, a nossa noção de democracia, ela é maculada, porque, afinal de contas, ao ter a maior parte da população excluída de direitos básicos, do direito à própria justiça, do direito aos princípios sociais, e um país que vive com tamanha desigualdade, é evidente que, quando eu digo que eu voto, o meu voto é diferente, mesmo que ele seja na hora da contagem, um a um, não é exatamente disso que nós estamos falando quando falamos de democracia. Ana, a gente, alguns valores, você finalizou a tua fala criticando o poder judiciário. O grande problema do poder judiciário é que a população vulnerável não tem acesso. Como o professor José Alves falava, olha, uma justiça ágil, ágil para quem? Da classe média para cima. A população vulnerável não tem acesso. De como o campo progressista pode construir uma alternativa para que a democracia brasileira, os brasileiros, na sua maioria, tenham acesso aos direitos humanos básicos, por exemplo? Bom, é óbvio que essa construção é de médio e longo prazo, não se faz da noite para o dia, mas eu diria que o erro, voltando à minha fala, de não se ter, a partir de 85, 86, especialmente da Constituição de 88, não se feito uma revisão radical das instituições brasileiras, fez com que, no interior dessas instituições, e aqui eu estou pensando forças armadas, poder judiciário, polícias militares, só para citar algumas, fez com que essas instituições permanecessem internamente com estruturas muito antidemocráticas, pautadas em valores, que afrontam a democracia em termos de horizontalidade de decisões, quer dizer, essas instituições são extremamente hierarquizadas, elitizadas, então, é preciso o quanto antes, claro que estamos numa situação em que isto é quase impossível neste momento, mas eu diria que temos, nós, inclusive, professores e professoras que trabalhamos com a educação, temos que rever a entrada, inclusive, de pessoas nas carreiras jurídicas e o acesso das próprias pessoas que vão atuar como profissionais dessas carreiras como necessariamente um acesso mais amplo, por isso a importância do regime de cotas, de pessoas negras, pardos, indígenas, terem amplo acesso a, inclusive, a esses postos, mas eu não vejo muita saída se não houver uma reforma radical do judiciário das polícias militares e das forças armadas, se elas continuarem sendo como são, nada vai mudar. Aí, pelo que você fala, eu vou tentar traduzir a ideia de uma constituinte, que reunisse e incorporasse todos esses setores que estão marginalizados, mas o dado de realidade, como dizia Freud, nós precisamos ver que a correlação de forças, a gente vai lembrar a reforma trabalhista, quem pagou foi o trabalhador comum, não foi ampla a sociedade, os militares, os grandes funcionários públicos, ficaram de fora, então a gente tem que levar em consideração a correlação de forças. Eu gostaria de ouvir o professor, essa saída poderia ser uma constituinte ou alguma coisa a mais, professor, para a gente resgatar essa população vulnerável que está marginalizada, são vários setores da população brasileira que estão fora do processo. Acho que tem vários pontos aqui nesta conversa, uma, eu acho que uma constituinte hoje realmente seria ameaçadora aos direitos que a Constituição de 88 estabelece, por conta do que foi posto, e acho que nem Ana sugere essa proposta nesse momento. Porém, ao longo prazo, eu acho que nós temos que ir aperfeiçoando o sistema de organização do acesso, por exemplo, às carreiras jurídicas que foi citado por ela, como, por exemplo, já vem acontecendo na universidade. O fato de nós termos as políticas de cotas implementadas desde os anos 2000, início dos anos 2000, já tem mudado radicalmente o perfil de alguns cursos na universidade. e essa democratização do acesso vai chegar também nas carreiras mais concorridas e, consequentemente, naquilo que as pessoas tendem a olhar ao redor. Mas, ao pensar a democracia sobre ataques nesse momento e um pouco do que Ana mencionou em relação ao modelo que nós saímos da ditadura, o nosso modelo de transição poupou os militares. O que aconteceu? Nós tivemos uma frente ampla na saída da ditadura, desde a negociação em torno da anistia e envolveu todos os grupos políticos. É muito interessante, nós que somos mais velhos, lembrarmos dos comícios das diretas e todas as pessoas que eram protagonistas dos discursos das diretas, todos os grupos políticos que ali estavam, ocuparam a presidência da república, o PMDB, o PT, o PSDB. A chamada nova república. A chamada nova república e o que veio na sucessão até recentemente. O que acontece? Todos eles atuaram, e acho que é importante que se diga no momento que o Brasil precisa construir novos consensos, todos eles tiveram ganhos institucionais do ponto de vista de uma reformulação, mas todos eles fracassaram também em muitas coisas, porque parte dos problemas estruturais do país continuaram a ser problemas estruturais. e não são resolvidos da noite para o dia. Mas tem um dado em comum a todos esses governos, que foi deixar os militares em colunas, não incomodar os militares. Então eles ficaram no silêncio, e no silêncio eles foram beneficiados por uma política de memória que 30 anos depois não os vê como corruptos, não os vê como pessoas que estavam envolvidas na perseguição aos direitos, aos opositores, e violação de direitos humanos. Então como se todos os problemas gravíssimos da sociedade brasileira, como se eles não tivessem relação nenhuma com o endividamento do país, como se não tivesse com a crise, com a hiperinflação deixada e que estourou, por exemplo, no governo do Sarney. E tudo isso que a gente vai pegar, os problemas estruturais que nós herdamos do período ditatorial são imensos, e eles nunca foram apontados como sendo responsáveis diretamente pelo pacto de convivência desses novos governos que entraram depois de 80, principalmente depois da eleição, depois de 1990. Então há uma questão fundamental de que o modelo de transição errou, porque afinal de contas nós inclusive falamos de uma ditadura, mas nós falamos de uma ditadura, mas nós não temos ditadores, nós chamamos todos eles de presidentes, isso é um erro, isso é uma vitória da política de memória deles, porque eu tinha que falar a ditadura do Figueiredo, o ditador Geisel, o ditador Médici, o ditador Costa e Silva, o ditador Castelo, todas as ruas e todas as pessoas quando referem-se, inclusive vítimas da ditadura, falam assim, na presidência do presidente Geisel, o presidente Geisel conduziu a transição do jeito que ele quis, não, o ditador, então é uma ditadura sem ditadores, isso é uma das nossas incongruências políticas e históricas, e isso obviamente foi desejado, isso obviamente foi muito bem arquitetado e funcionou com o quê? Com a complacência dos campos, pelo menos, vamos dizer assim, minimamente, que apostavam dentro das regras do jogo, dentro de um certo jogo democrático, que é óbvio que existem grupos golpistas, que existem, sempre teve, estou falando demais aqui, mas sempre tem gente que ultrapassa a linha mínima da convivência, porém, é importante a gente sinalizar que o nosso modelo de transição foi um modelo que gerou a volta de um grupo em 2018, consolidado aí por conta de um saudosismo que não faz o menor sentido quando a gente conhece história, então é fundamental conhecermos a história para podermos, evidentemente, buscar aí inspiração e muita gente que resistiu e saber que nós temos condições de superar impasses como esses, nós já vivemos situações mais delicadas e vencemos. Eu acho que o ponto difícil hoje, só concluir aqui, o ponto difícil hoje é essa ideia de que não há mais esperança, porque, por exemplo, em 79, em 82, ainda durante a ditadura, havia mais otimismo do que tem hoje, porque, claro, também não tinha nas costas 350 mil mortos quase. É, realmente a pandemia deixou fragilizada emocionalmente toda a população brasileira, sobretudo, pelo descaso do governo federal em não cuidar e não fazer a vacinação em massa. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A OMS recomenda a Ivermeticina contra a Covid-19 apenas em ensaios clínicos. A Rogéria Viana, de Nova Iorque, tem as informações. A Organização Mundial de Saúde anunciou que as evidências atuais sobre o uso de Ivermectina para tratar pacientes com Covid-19 são inconclusivas e até que mais dados estejam disponíveis, o medicamento deve ser utilizado apenas em ensaios clínicos. A recomendação que se aplica a pacientes Covid-19 de qualquer gravidade da doença agora faz parte das diretrizes da Organização para Tratamentos de Coronavírus. A Ivermectina é um medicamento antiparasitário de uso comum, incluído na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde para várias doenças parasitárias, como a Sarna. A agência reuniu um grupo de desenvolvimento de diretrizes em resposta ao aumento da atenção internacional sobre o uso de Ivermectina como possível tratamento para Covid-19. O grupo é formado por um painel de especialistas internacionais e independentes, além de pacientes associados. O grupo revisou os dados agrupados de 16 ensaios clínicos randomizados com 2.407 participantes, incluindo pacientes internados e ambulatoriais com Covid-19, determinou que as evidências sobre se a Ivermectina reduz a mortalidade, a necessidade de ventilação mecânica, a necessidade de internação hospitalar e o tempo para melhorar a clínica em pacientes com Covid-19 é certamente muito baixa. Isso se deve ao tamanho dos ensaios e às limitações metodológicas dos dados disponíveis. O painel não avaliou o uso de Ivermectina como método preventivo contra Covid-19, o que está fora do escopo das diretrizes atuais determinadas. Da ONU News em Nova Iorque, Rogério Aviana. Nós continuamos com o Brasil Cidadão, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre os ataques à democracia com o professor José Alves de Freitas Neto e a professora e antropóloga Ana Lúcia Pastore. Frank Valverde, você tem informações? Sim, Joel. Eu tenho aqui uma informação importante. Nós temos um canal aberto com todos e todas através do WhatsApp. Nós temos um número e por esse número as pessoas podem fazer suas críticas, elogios, se for o caso. A gente também gosta de receber elogios, sugestões de pautas, enfim. É o canal aberto que nós temos com todos e todas. Anote o número, prefixo 11, aqui de São Paulo. É 98851-2317. Vou repetir, 98851-2317. É o número do nosso WhatsApp no qual você pode se comunicar diretamente conosco. E nós do Observatório do Terceiro Setor costumamos fazer enquetes a cada programa para sentir um pouco o termômetro das pessoas que nos acompanham. Enquete, claro, como todos sabem, não tem um caráter científico, mas dá para se ter uma sensação da temperatura do momento em determinados assuntos. Nós perguntamos, você sabe o que foi ditadura militar? 92% diz que sim, que sabe o que foi ditadura militar. como não tem um embasamento científico, eu pergunto, será que tem consciência do que foi em função até do que nós estamos refletindo nos dias de hoje? E a nossa discussão, acho que tanto com o José como com a Ana Lúcia, vai em bom caminho. E eu queria retomar um assunto que me parece bastante importante nos dias de hoje. O José colocou que nós tivemos uma falha no momento de transição da ditadura para essa democracia que nós temos hoje, que, claro, requer de uma série de aperfeiçoamentos, mas, sem dúvida, é melhor do que a época ditatorial. Eu pergunto, ainda, uma questão tanto para o José como para a Ana Lúcia, ainda há tempo de se corrigir erros que foram feitos lá para trás e como fazer isso no momento que nós estamos vivendo? Eu sei que, de uma certa forma, a Ana Lúcia acabou tocando meio na transversal sobre isso, mas acho que é importante a gente tentar aprofundar isso de uma forma mais efetiva, porque é o que nós mais sentimos falta no momento. Vamos começar pela Ana Lúcia. Foi ótimo você retomar esse ponto, Franklin, porque, de total acordo com o Zé Alves, eu queria complementar que é sempre tempo de fazer um trabalho que respeite a memória, não é? E, muitas vezes, a gente acha que esse trabalho tem que ser feito de cima para baixo, pelas autoridades, e eu entendo que este é um trabalho que cada um de nós pode fazer. Claro que, quanto mais coletivamente, maior a força o trabalho terá, mas, por exemplo, isso que o Zé Alves falou, de nós nos reportarmos a ditadores, a torturadores, como presidentes, ou darmos a eles nomes de praças, estradas, isto é um absurdo. e nas assembleias legislativas, pode parecer que seria secundário, mas deveriam, deveria acontecer movimentos para que estes nomes saíssem das cidades, saíssem dos guias urbanos, ou, melhor ainda, que se pusessem novos nomes, por isso, aquele acontecimento da placa com o nome Marielle Franco, eu acho que é, assim, exemplar do que nós estamos discutindo aqui, trocar o nome de um lugar, que eu nem me lembro no caso da rua com o nome da Marielle, qual era, mas colocar na cidade nomes de pessoas que lutaram, morreram pelos direitos humanos, que realmente tiveram um papel na constituinte ou na história do Brasil, por um Brasil melhor, isto é um movimento que poderia ser feito por associações de bairro, por pessoas que, enfim, se casos se organizem coletivamente, vão ter condições, parece um grão de areia numa praia que está sob tempestade, mas é só um exemplo, Franklin, e eu acho que há muitos outros, nas universidades, temos que manter muito firmes os espaços conquistados para que, por exemplo, as pessoas, os estudantes mais vulneráveis que vinham sendo apoiados por políticas de permanência estudantil não desistam, e eu acho que esta é uma das sequelas desta pandemia e deste pandemônio político que já está em curso. Nós falamos de número de mortes, mas as consequências desta pandemia e de como ela vem sendo arquitetada para ser uma espécie de genocídio são muito maiores. O número de estudantes, estou falando universitários, mas, claro, podemos pensar em todo o ensino público, que já desistiram, é imenso. Essas pessoas não só estão fora praticamente de qualquer chance maior no mercado de trabalho nos próximos anos, como do acesso a profissões e protagonistas que seriam fundamentais para a cidadania. Então, eu toco nesses dois pontos neste primeiro momento que me parecem muito graves, mas eu tenho esperança, sim, que a gente possa reverter ou pelo menos resistir a tudo isso. Torcidas organizadas de futebol podem ter um papel importante. Sim, tem muita força, tem muita força. Não é? Quer dizer, há movimentos organizados da sociedade civil que acho que até com força da pandemia também estão meio paralisados, as ruas estão vazias, mas a gente poderia agir até usando a própria tecnologia virtual para muito mais coisas, mas a memória tem que ser construída, tem que ser feita. Não podemos esquecer o que aconteceu e comear o que aconteceu. Professor, eu concordo com a Ana e também respondo, como professor, eu sou um cara que tem que ter esperança no sentido de que nós seguimos atuando, não dá para jogar a toalha. Eu acho que nós temos desafios imensos, a Ana tocou num ponto central aqui, que é exatamente a questão do direito à educação, que é um dos lugares mais importantes e que nós não estamos vendo o tamanho da hecatombe que está acontecendo na educação básica. Na universidade, nós percebemos, porque nós vivemos na universidade, mas ela já pega um percentual muito elitizado da população. Uma das maiores perversidades da sociedade brasileira é no acesso ao ensino superior, como um todo, e não apenas no público. Apenas 17% dos jovens entre 18 e 24 anos frequentam a universidade. ou seja, se nós pensarmos que frequentar a universidade tem um impacto na renda e se nós pensarmos que conhecimento produz, pelo menos em tese, deveria produzir maior capacidade, maior atenção em relação às regras do jogo e à convivência dentro de um sistema democrático, nós sabemos que nós estamos vivendo aí problemas sérios e com as políticas de desmontes realizadas no Ministério da Educação nesse atual momento do ponto de vista de regressão de questões relacionadas à alfabetização. Então, assim, é óbvio que eu não vou aqui falar de teorias educacionais para isso, mas só para dizer que o filho do mais pobre, essa criança que está numa escola pública, ela, a depender dos rumos, e se nós não tivermos condições de reverter esse processo com uma equipe muito bem gabaritada numa sequência a esse governo, nós teremos o comprometimento de mais do que uma geração. Os impactos dentro da educação, eles perduram por décadas. Então, tudo isso é um dado, mas voltando ainda e dizer como que podemos, eu acho que nós vivemos nesse mundo virtual, por exemplo, tem uma nova maneira de ler o mundo, onde as pessoas são infantilizadas e tudo é imediatista. Quando a gente fala que é imediato é porque não tem mediação, ou seja, sem mediação. Sem mediar significa sem o exercício da reflexão, sem o exercício de uma interpretação, sem a busca de um conjunto de informações. Então, essa lógica imediata faz com que o xingamento, o gritar, e isso demonstra nada mais, nada menos, do quão autoritários nós somos nas nossas casas. Não é exatamente, é óbvio que isso vai se revestir nesse modelo político que está sendo, que está sendo colocado como modelo e padrão a ser exaltado, do macho branco, todas essas questões relacionadas ao que o atual presidente da República e seus seguidores tentam. É uma política de constrangimento e essa política de constrangimento infelizmente acontece em todas as casas. Basta a gente pensar que esses temas que são discutidos, feminicídio e outras questões, elas não estão desconectadas de um grande modelo de estrutura política que existe no país, onde alguns não são punidos, alguns têm o seu lugar de reconhecimento. Então, essa é uma ideia, esse é um problema que nós temos que encarar como sociedade. Então, nós vivemos hoje numa falsa sensação de participação, uma falsa sensação de acesso à informação. Nós temos muito mais informação, mas por não termos a mediação e aí o papel da educação ela é central, nós acabamos vivendo aí um esgotamento porque a gente está bombardeado o tempo inteiro e as pessoas parecem já não crer mais ou não aceitar aqueles que são os canais institucionais ou os canais que se consolidaram ao longo do tempo. Se nós pensarmos, escola está desacreditada, a imprensa está desacreditada, a própria democracia, a própria política, embora, voltando aí à pesquisa da Tafolha, mas a pergunta que vem depois é qual a democracia, então nós percebemos que pelos comportamentos de uma série de pessoas, nós percebemos que não é exatamente um momento de valorização disso. Nesse sentido, o papel das forças progressistas, o papel daqueles que atuam e que acreditam em princípios como os direitos humanos, ele é crucial. Nós temos que recuperar isso porque esse país, por exemplo, viveu um mínimo exercício de mobilidade social na década, há uma década e meia, duas décadas, não chega a tudo isso, há 15 anos atrás e causou esse alvoroço todo do ponto de vista de que quão conservador é o nosso país. Até me assusta quando as pessoas começam a falar de direita e esquerda como se nós tivéssemos aqui às vésperas de entrar num modelo de comunismo e uma coisa assim que não existe. Bom, primeiro, nunca existiu desta forma. A maneira, o que nós chamamos de esquerda no Brasil e de pensamento progressista no Brasil é muito distinto daquilo que as pessoas que criticam, apontam. Se fosse aquilo, nós realmente teríamos uma outra sociedade com uma outra perspectiva. Então, eu acho que temos que ter o cuidado de retomar a capacidade de dialogar, acho que isso é importante. Nós vamos ter que fazer um trabalho de formiguinha aí, mas é possível e é necessário, porque senão é necessário fazer isso para nós recuperarmos e podermos restituir e ir aperfeiçoando os mecanismos. Só para concluir aqui, eu acho que já tem dados que apontam para isso. A resistência, em boa parte, tem vindo exatamente desses jovens que entraram nas universidades por políticas de cotas e que não estão aceitando, por exemplo, e não vão aceitar mais que deem qualquer coisa. Eles sabem que eles têm direitos e que esses direitos foram negligenciados a eles e a todas as suas gerações e todas as gerações que o precederam a eles. Então, nesse sentido, é uma voz, é um alento para a sociedade que queremos construir, mais democrática no sentido pleno. Franklin, agora eu quero ouvir você a respeito das matérias de maior destaque no site do Observatório do Terceiro Setor. Sim, Joel. Acho que é importante dizer para todos e todas, fazer um convite, inclusive, que visitem o nosso site, observatório teres setor ponto org ponto BR três em numeral. E lá nós temos uma série de informações importantes, uma série de matérias que eu convido à leitura. Matérias como Ignorados pela História, Conheça os Inventores Negros que Ajudaram o Mundo, ou então Sete Símbolos na Luta pelos Direitos Humanos no Mundo. E eu vou destacar hoje uma matéria que me parece bastante importante para os dias que nós estamos vivendo atualmente, que é ditadura. Hospitais públicos só atendiam contribuintes da Previdência. Ou seja, o que acontecia na época da ditadura? Nós não tínhamos o SUS. O SUS não existia. Nós tínhamos o INAMPES, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Eles só atendiam quem? Quem era contribuinte? Ou seja, os indígenas, por exemplo, ficavam fora. A pessoa que está desempregada aqui não contribuía para o INAMPES também ficava fora. É um sistema extremamente desumano. O que restava para essas pessoas? Restavam serem atendidas pelos serviços filantrópicos. A filantropia é que ia atender essas pessoas. Então, recomendo a leitura dessa matéria que é importante. Por quê? Porque ela valoriza o SUS, Sistema Único de Saúde. um sistema que é valorizado, que é elogiado e reconhecido como fundamental no mundo inteiro. E no momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia, nós temos que deixar bastante claro que ela só não está pior do que já está no Brasil, que é um dos piores países do mundo em termos de combate à pandemia, por causa do SUS. E se ela está ruim, não é pelo SUS, é sim por quem está no poder central que não valoriza suficientemente como deveria o nosso Sistema Único de Saúde. Mais informações sobre isso, visite o nosso site. É isso que eu ia perguntar para você. Quem quer ler essa matéria deve fazer o quê, Franklin? Entrar no nosso site www.observatório3setor.org.br o 3 em numeral. De acordo com o levantamento realizado pelo VEDEM, um instituto da Universidade de Gutemburgo, na Suécia, o Brasil registrou o quarto maior retrocesso democrático do mundo entre 2010 e 2020. Com líderes seguindo uma cartilha Eu Quero Ser Um Ditador. Ataques contra a sociedade civil, oponentes políticos, imprensa pelo ranking. O Brasil, em 2010, somava 0,79% no índice das democracias elaborado pelo Instituto. A classificação era de 0 a 1. Ou seja, o Brasil, isso colocava o nosso país entre as principais 30 democracias mais sólidas do mundo. Em 10 anos, a taxa caiu para 0,51 e colocou o Brasil na modesta posição de número 56 entre as democracias do planeta. Pela classificação, o Brasil não é mais uma democracia liberal, e sim uma democracia eleitoral. Ana? Acho que isso nos permite voltar, né, Joel, ao que vocês também já pontuaram no início do programa. Democracia não é sinônimo de poder votar, e o governo federal eleito não só usou de artimanhas de artimanhas totalmente antidemocráticas, de fake news para chegar onde. Chegou como a lei, aliás, chegou com aproximadamente 30 e poucos por cento dos votos válidos. Quer dizer, não é sequer uma votação que expressa, de fato, a vontade da maioria, que é uma das definições básicas da democracia. Então, a própria questão do regime representativo no Brasil, eu acho que está colocada em xeque, é evidente que não funciona, que todo esse regime eleitoral, esse sistema eleitoral, a forma como os partidos são apoiados, tem espaço para propaganda na época da propaganda eleitoral, tudo isso a gente sabe que não funciona. E, por outro lado, justamente, essas redes sociais ganharam um protagonismo antes desconhecido, isso não existia até então com a força que existiu. Agora, eu acho que não podemos esquecer que, outra coisa que eu pensei agora, que você estava falando, o Zé Alves falou dessa inclusão nos últimos 15, talvez 20 anos, de uma população que era miserável, saiu do nível da fome, da miséria e conseguiu algum tipo, digamos, de acesso a certos bens. E eu queria dizer, lançar isso para a gente pensar, eu acho que um dos grandes problemas, apesar de todas as vitórias que eu achei fundamentais, especialmente dos governos Lula, do primeiro governo Dilma, foi, de fato, tirar as pessoas da linha da fome e da miséria, mas não basta incluir pelo consumo, pelo consumo um material. O caminho é a cidadania, né? Pois é, e o consumo material é uma parte disso, o bem-estar material é uma parte, mas uma parte que facilmente vai por água abaixo, enquanto se você constitui a cidadania, realmente, constituindo espaços públicos, que as pessoas respeitem porque nelas elas se sentem respeitadas, porque elas se sentem participantes da vida urbana, isto você não perde, quer dizer, não houve grandes investimentos no urbanismo, na vida urbana, e aqui não estou pensando só em cidades, no sentido da civilidade, de você ter transportes públicos de qualidade, em que as pessoas se sentissem respeitadas, veja, hoje nós temos o que? As pessoas se contaminando loucamente no transporte público, se fala das festas aqui e ali, claro que elas acontecem e são horrorosas, mas o grande número de pessoas contaminadas nesta pandemia é de pessoas que têm que tomar o transporte público, que continua lotado, para irem trabalhar porque não podem trabalhar em home office, porque são trabalhos que não podem ser realizados em home office. Então, você vê, a gente vai levantando panos e panos e percebendo que são erros históricos que se avolumam e nos fazem chegar onde chegamos. Então, eu trago também as reflexões. É complicado, né? O professor José, a Ana me fez recordar essas distorções que no sistema eleitoral brasileiro, até para camuflar ou para negar a vontade popular, se não me engano, começou no pacote de abril, lá na ditadura militar, para evitar a vitória do MDB, que era um partido consentido pela ditadura, mas eles criaram esse pacote de abril que veio e ficou em parte intocável, né? Vem a nova república e as coisas continuaram da mesma coisa e a gente sempre cai nesse mesmo dilema, né? o presidente foi eleito com mais um pouco mais de 30% dos votos aqui no Brasil, mas eu quero a sua opinião. Novamente, a crise da representatividade política, ela é uma constante dentro da nossa prática eleitoral e todos os manuseios que são feitos de eleição em eleição. mas aqui eu queria chamar para uma outra questão que talvez seja até mais complexa, que para além da representativa eleitoral é a legitimidade, ou seja, o governo tem que buscar formas de legitimação para estar no poder, porque não é que eu ganhe uma eleição que tudo eu posso fazer todas as coisas, esse é o problema do atual governante, ou seja, o que o Bolsonaro tenta fazer é achar que o país deu a ele um cheque em branco para ele destruir a própria democracia, para ele destruir as políticas públicas, não no sentido que ele vai falar assim, eu vou acabar com tal coisa, mas simplesmente não dá recurso, então na universidade, por exemplo, nós que somos da área de humanidades, nós estamos vendo uma catástrofe do ponto de vista de que são definidas, bom, primeiro você tem cortes e cortes no orçamento de ciência, tecnologia e pesquisa, e dentre esses cortes define que tem áreas prioritárias das quais as humanidades não fazem parte, então quando um colega meu do exterior fala se está sofrendo alguma perseguição, indiretamente não, mas indiretamente sim, porque afinal de contas, como é que eu vou estimular um estudante a seguir uma carreira na área de história, por exemplo, mas não vou aqui falar da minha situação, estou só pegando um dado de que o governo não tem, então a questão é a legitimidade do próprio governo, este governo se ungido eleitoralmente por 30 e poucos por cento, porque outros também não votaram, mas ele ganhou uma eleição em dois turnos, complexa, sem dúvida alguma, porém, só para a gente entrar aqui, vamos admitir o resultado eleitoral, agora, o que ele foi fazendo na sequência é mais grave, é mais grave, porque afinal de contas ele foi queimando as formas de legitimação institucional, ou seja, na hora que o governo afronta os demais poderes, na hora que ele tenta interferir sempre nas outras esferas da união, tudo isso significa que tem um exercício de concentração e de constrangimento, constrangimento à imprensa, constrangimento aos movimentos sociais organizados, a questão da sustentabilidade, a questão, por exemplo, do desmatamento, o que estas leis de suspensão de fiscalização significam, porque numa ditadura ou mesmo numa democracia, ou num regime político como que nós estamos vivendo, que não dá para classificar nem como uma coisa nem outra, além do exemplo do governante, é o que vai fazer o agente lá na esquina, que é o policial que vai agredir, é aquele que vai, o fiscal de uma região na área do agronegócio que não vai atuar ninguém, que não vai autuar ninguém e vai deixar as coisas passarem batidas e assim nós vamos vendo aí uma sucessão de descalabros, então, a democracia ela pressupõe representatividade, mas ela pressupõe legitimidade e o que nós estamos vendo é que não há instâncias que garantam, que deem legitimidade às políticas feitas por esse governo, por isso que elas são tão autoritárias, porque quando você tem a legitimação de um governo, inclusive pela oposição, porque isso é parte do jogo, a oposição, você poderia ter um governo, foi citado, governos passados e a oposição à direita, ela estava lá e ela tem um espaço de legitimação e é dever dela apontar erros e problemas desse governante, agora, não havia uma questão de que você percebia uma restrição das liberdades, você não percebia o que nós estamos vendo agora que é esse autoritarismo crescente, quando o autoritarismo está crescendo é porque ele não tem outras formas de legitimação que não seja a própria força e isso é o contrário do que nós pensamos a democracia, a legitimação da democracia é exatamente a pluralidade, a contradição e que dentro da contradição nós possamos encontrar soluções que beneficiem a maioria da população, ou seja, você não pode governar apenas para você e para os seus filhos, evidente que não pode, nem as monarquias atuais funcionam desta forma. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é arroba observatório três setor, no Facebook facebook.com barra observatório três setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório, lá você também encontra lives, entrevistas e quadros como você sabia e você conhece que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório Três Numeral Setor, repetindo, Observatório Três Numeral Setor. Eu quero resgatar aqui, ouvir nossos dois convidados a respeito da polêmica da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Ele motivou a busca pelo paradoxo da tolerância, que é um conceito criado pelo filósofo da ciência austríaco Karl Popper. Afinal, a democracia precisa tolerar quem é intolerante a ela? Silveira, por exemplo, foi preso em fevereiro após publicar um vídeo em que ofende e ameaça ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, além de fazer apologia ao AI-5, Atos Institucional nº 5. Como nós trabalhamos em relação a essa contradição, Ana? Eu diria que não só há esse paradoxo na democracia, como no próprio campo dos direitos humanos. Afinal, os direitos humanos devem tolerar aqueles que violam os direitos humanos. e eu acho que a resposta é não. Há limites. Há limites para a tolerância, especialmente em relação aos intolerantes. Então, e o limite é a Constituição Federal. Voltando até o ponto anterior, antes nós pudéssemos ter hoje garantido a Constituição Federal de 88, tal como ela foi pensada e aprovada em 88, porque o que ela sofreu de emendas e abusos de todo tipo, hoje é uma Constituição desconfigurada em relação às forças democráticas que se reuniram em torno dela. Muito plurais, não por acaso. Então, eu diria que o grande problema é que a Constituição Federal foi perdendo a força. de limite daquela que impõe limites. Então, expressões como a do deputado, que o que ele estava falando sobre o AI-5, que depois ele negou, inclusive, fazia parte do seu direito de expressão. Uma confusão absurda entre direito de pensamento e direito de expressão. Nós podemos pensar o que nós bem quisermos, mas expressar nos coloca no âmbito da comunicação e do público. Então, internamente, do ponto de vista da sua consciência, talvez você possa ser livre no sentido de pensar que você quer matar fulano, beltrano, mas a partir do momento em que você expressa o seu pensamento, ou seja, exerce o que seria a liberdade de expressão, ela não é uma liberdade plena, ela é uma liberdade consensuada, pactuada coletivamente e gostaríamos que fosse republicanamente. Então, vejam a falta que faz que uma pessoa que, inclusive, alçou o patamar de deputado, a falta que faz essa pessoa saber diferenciar a liberdade de pensamento e liberdade de expressão e conhecer a Constituição Federal e os direitos, inclusive fundamentos básicos do que são direitos fundamentais que estão na Carta Constitucional. E veja, não é por acaso que, eu queria, desculpem, pontuar isto, não é por acaso que o Parlamento, as Assembleias Legislativas, cada vez mais têm representantes das forças armadas e, principalmente, das polícias militares. Eu acho que isto é algo que não pode também passar batido e se furtar a uma análise muito profunda, que alguns já vêm fazendo, mas eu acho que insuficientemente. Cada vez mais nós vemos nas eleições municipais, estaduais e federal, deputados, senadores, prefeitos, que se auto-intitulam, delegado, major, coronel, etc. Então, eu acho que isto diz muito do quanto a Constituição está rasgada. Está sendo violada. Olha, a conversa foi muito boa, passou rapidamente o tempo nessa hora, eu só tenho mais cinco minutos e eu precisaria, Frank, você tem uma informação rápida? A informação rápida é do Observatório em Movimento. Nós ouvimos especialistas de várias áreas do conhecimento para indicar qual a melhor forma de você viver a pandemia e o pós-pandemia. Convido a todos e a todas que visitem o nosso portal observatóriotreissetor.com.br e também as nossas redes sociais facebook, facebook.com observatóriotreissetor, instagram, arroba observatóriotreissetor e youtube.com barra observatóriotreissetor. Lá nós temos várias informações de interesse de como passar melhor esta pandemia e superar também o pós-pandemia, que o mundo será diferente depois dela. Eu tinha tanta coisa importante para refletir com vocês ainda, mas, professor, eu quero que o senhor responda rapidamente essa, para mim, fazer a pergunta final para os dois, rápido, para a gente fechar o programa. A liberdade de expressão tem um limite? Preciso abrir o microfone, professor. Desculpe, a liberdade de expressão tem um limite, sim, que é exatamente o respeito básico aos princípios de direitos humanos. Não dá para supor que as pessoas possam dizer qualquer coisa. No caso do deputado, eles que não toleram sequer a vida do outro que é diferente, afinal de contas, como comemorou a morte da Marielle, indica e ele vem reivindicar que ele possa ter direito para falar esse tipo de coisa. pegando um gancho, eu sei que o tempo estourou, mas de fato nós temos um problema de representatividade nos parlamentos. Nós temos pastores demais, fazendeiros demais, bala demais e falta mulher no parlamento, falta negro, falta tudo isso. Se ele é representatividade da população, aí nós temos a maior evidência da distorção. Basta ver 10% apenas de mulheres no parlamento. Professor, em uma palavra, o medo vai vencer a esperança? Não, não, não vai. Nós estamos machucados, mas vamos superar isso aí. Já vejo ventos surgindo por aí. Ana, qual é a sua maior medo no Brasil de hoje? É morrer de Covid sem poder ser atendida com a dignidade que eu e todos merecemos, continuar vendo esse descalabo numa curva ascendente e eu espero que nós consigamos resistir fazendo a nossa parte e lutando bravamente porque precisamos. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de José Alves de Freitas Neto, professora do Departamento de História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Ana Lúcia Pastore, professora do Departamento de Antropologia e coordenadora do Núcleo de Antropologia do Direito da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira acompanhe o nosso programa Observatório na Brasília Atual. Na pauta do programa Mercado de Trabalho na Pandemia. Não perca. Com notícias ruins, mas é importante que você nos acompanhe. Nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo.